Eu tenho que ir para o Dorival agora. Agora nós vamos ouvir o outro lado. Em entrevista a Fábio Pinel, depois do jogo, o treinador atleticano reclamou, ponderadamente, da arbitragem Wilson Luiz Seneme. Comentou a postura do time em campo e tentou explicar a derrota na decisão do Mineiro. O torcedor do Atlético deve estar se perguntando neste momento por que a equipe acabou perdendo a decisão do Campeonato Mineiro, sendo que até tinha a vantagem do empate. Como explicar esse resultado, Dorival? É muito simples. Um grande jogo, equilibrado, uma grande decisão. Duas grandes equipes. Tivemos a bola do jogo momentos antes. O Alisson, que fez o primeiro gol, foi muito feliz na jogada. Uma jogada individual. Cortou para dentro, bateu no canto que o Renan estava deixando. Eu acho que, assim como nós tivemos essa oportunidade e poderíamos ter saído na frente, o Cruzeiro foi feliz e se aproveitou muito bem de uma situação criada pela individualidade de um grande jogador. Você diria que você entrou em campo hoje para segurar com esse resultado, com esse regulamento debaixo do braço, para jogar pelo empate, para não se arriscar tanto diante de uma equipe que ofensivamente é tão boa quanto o Cruzeiro? Jamais. Eu nunca faço isso. Isso aí é o instinto do ser humano, de querer proteger e de querer segurar em determinados momentos. O Cruzeiro poderia ter feito isso também. E nós procuramos jogar o jogo. Logicamente que um jogo foi muito truncado no seu meio campo, muito marcado, poucas penetrações aconteceram. O Cruzeiro foi mais feliz e teve a oportunidade da finalização do resultado. E como é que fica agora a sequência da equipe para o Campeonato Brasileiro? De que forma esse resultado pode influenciar essa derrota na decisão? Não pode. Não pode influenciar de maneira nenhuma. É um resultado que nós temos que encarar, logicamente com precauções, mas acima de tudo que transcorreu dentro de uma normalidade. É um clássico, uma grande equipe, já com uma formação de alguns anos, contra uma equipe que está sendo formada e que deu uma resposta muito positiva. Eu só espero que os formadores de opinião tenham um equilíbrio num momento como esse, porque eu acho que o Atlético está no caminho e tem coisas boas ainda para fazer. Ainda dentro da decisão, algum comentário a respeito da arbitragem do Wilson do CNM? Não. Apenas um curto e bem curto. Para um árbitro da categoria do CNM, para um árbitro com o equilíbrio do CNM, com a personalidade que tem, ter a postura que teve, totalmente dúbia, interpretações erradas, falta de critério considerável para uma decisão. Apenas isso que eu lamento. Não tira o brilho da vitória do Cruzeiro, merecida, mas as interpretações da arbitragem, desde o primeiro lance do Gilberto, até o último da partida, infelizmente, para uma decisão, não era aquilo que nós esperávamos. É coletiva, tá, gente? Mas como só o Fábio quis perguntar, então só o Pinel perguntou. Super treinador Dorival Júnior fez um trabalho fantástico, remontou essa equipe do Atlético, dá esperança para o torcedor no Campeonato Brasileiro. Eu disse aqui na sexta-feira que eu esperava que os nossos dirigentes tivessem juízo e daqui a pouco o Cuca vai revelar algumas situações que aconteceram com ele na quinta-feira e até de forma exclusiva para a gente. Eu esperava que os dirigentes tivessem juízo na concepção da segunda-feira e parece que eles estão juizados. E o Dorival faz um trabalho muito bacana no Atlético. Faz, faz um trabalho bom. E ele apostou no momento certo na garotada, já deu um certo ritmo a esses garotos para o Campeonato Brasileiro que vai começar nesse sábado. O Atlético já estreia contra o Atlético Paranaense na Arena do Jacaré. Então, Felipe Souto e Giovanni Augusto, acho que são dois jogadores que apareceram devido a problemas no Atlético, contusões, suspensões, nível técnico baixo de alguns titulares e que ganharam essa oportunidade e mostraram que merece ter sim um espaço na equipe do Atlético. Foi muito bem trabalhado pelo Dorival Júnior, está de parabéns pelo vice-campeonato porque durante todos os jogos ele teve que mexer na equipe. Não teve 15 partidas, não teve uma em que o Atlético conseguiu repetir a escalação do Campeonato Mineiro. Diante dessa dificuldade, chegar ao título, chegar à final e encarar o Cruzeiro de frente como aconteceu principalmente no primeiro jogo da decisão eu acho que tem méritos o Dorival Júnior e pode fazer um grande trabalho no Brasileirão. E é muito realíssimo e tranquilo, né Flávio? No primeiro jogo, o Atlético jogou melhor. No segundo jogo, o Cruzeiro jogou melhor. Quem levava vantagem ao Cruzeiro ficou contido. Eu discordo dele num ponto, quando ele fala da arbitragem, que não interferiu em nada no resultado do jogo. Também acho que o CNM teve que interferir assim. O CNM foi perfeito no jogo do outro. E olha que eu fiquei com medo. Melhor do que eu falo, o CNM foi perfeito, eu não diria. Pois é, alguns erros, mas que não interferiram no resultado da partida. Não, não interferiram. Agora, eu discordo um pouco do Dorival quando ele fala do time dele. Eu acho que o Atlético ainda precisa se qualificar mais para o Campeonato Brasileiro. Uma coisa é o Campeonato Mineiro, né? Você disputar o Campeonato Mineiro. Outra coisa é disputar o Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético tem muitas deficiências ainda, né? E não sei se esses jogadores que vieram vão corrigir essas deficiências para que o Atlético possa, de fato, ser um time que dê confiança ao seu torcedor. Estou falando antes de começar o Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe que tem muita gente chegando, muita gente para entrar nesse time aí. Agora, não sei se esses jogadores que foram contratados serão as soluções para o time do Atlético. Marquinhos Cambalhota, Dudu Cearense, Guilherme Italar. Quer dizer, tem uma composição de gente que a gente sabe que o Dorival está fazendo um trabalho à parte. Tanto que esses jogadores se apresentam amanhã, esse que eu estou dizendo, os novos. E quem disputou o Mineiro só na quarta-feira. Ou seja, ele está trabalhando para que eles tenham o momento de entrada também nessa equipe, né? Dudu Cearense e Guilherme são os que vão entrar mesmo no time. São titulares indiscutíveis. Agora, a gente tem que ressaltar o seguinte. O Cuca, de um lado, atingiu o seu objetivo. Tinha um time mais equilibrado, um time mais coeso, um time montado. Foi campeão. E pelo outro lado, o Dorival também atingiu o seu objetivo. O Dorival conseguiu aí revelar vários jogadores no Atlético. Felipe Souto, Giovanni Augusto. Esse Giovanni Augusto que já disputou o Campeonato Brasileiro pelo Náutico no ano passado. O Bernard teve a sua primeira chance com ele e muito bem. O próprio Werley teve a sua grande participação. Ó, deu a volta por cima com o Patrick, quando todos, todos, já falavam que o Patrick não servia para o Atlético também. E várias outras peças. Já conseguiu colocar o Wendel, que é da base. Então, o Dorival também atingiu o seu objetivo. Portanto, dirigentes do Atlético precisam estar atentos, porque o Dorival tem que ter a continuação do seu trabalho. E só para completar, é a hora do Dorival Júnior mexer na equipe no meio de campo e acabar de vez com a insistência no Renan Oliveira. Mais uma vez, água de salsicha. Não fez nada. Eu vou repetir. E sexta-feira nós falamos isso aqui. Não, eu vou repetir isso aqui. Acho que agora já deu, Renan. Agora já deu. Nós falamos aqui, eu falei assim, eu ainda falei aqui na quinta-feira, eu falei assim, olha, Dorival, repete o time que jogou domingo. O Renan não vai acrescentar nada no time do Atlético. A não ser que ele mude tanto esse meio-campo num contexto que acontece, né, que aí ele retome. Mas acho muito complicado.